Nothing more for you Eu continuo aqui na 52ª Expo Agro, hoje no dia de Maiara e Maraíza, que está fazendo o maior sucesso, e olha esse público que estão trazendo aqui, primeiro já arrebentaram lá no Jerônimo, que é uma casa que vocês já conhecem, e agora aqui na 52ª Expo Agro, arrebentando a boca do Barão. É, nós e Marília Mendonça, né, Maiara e Marília Mendonça, dá essa junção perfeita, que a gente junta aí com essa festa maravilhosa, dá certo. A gente está muito feliz de estar aqui em Cuiabá, nós somos matogrossenses, nascidos em quatro marcos, tem parente aqui, sou muito feliz aqui nessa terra, toda vez que eu venho, e assim, hoje a gente está em clima aqui de comemoração, né. Agora vocês, vocês sabem que estão inspirando muitas meninas a seguirem essa carreira, porque até então, a mulherada não fazia sucesso, era só os homens, só a gurizada. Como é que vocês se sentem assim, sendo uma referência para a mulherada hoje em dia? A gente só tem que agradecer a Deus, né, por estar aí sendo, que graça, assim, só pedir a Deus também, agradecer e pedir para a gente ser uma boa referência, para cada dia mais a gente levar coisas boas para o Brasil inteiro, mas eu acho que as mulheres estão em uma fase muito boa, tem muita mulher aí junto com a gente nessa turma e vai surgir muito mais, se Deus quiser. Como é que surgiu a ideia de ser cantor? Quem que apoiou mais? Pai, mãe, irmão? Surgiu dentro da barriga da minha mãe, né, quando nós nascemos juntas já era dupla, aí desde os 5, 7 anos, assim, a gente já participava dos festivais da canção em Juruena, ali, é que lá é para cima do Mato Crução, lá, então a gente gostava muito de cantar em festivais da canção e aquilo ali a gente foi tomando gosto pela coisa, né, desde novinha, né. E vocês chegaram de frequentar o Jerônimo, não ia lá curtir a balada no Jerônimo? Já cheguei aí algumas vezes lá, curti umas duplas e depois a gente teve a felicidade de voltar cantando, né, agora. Foi muito legal. E eu não sou do tipo de pessoa que vai te agradar, não me dou bem com forma de função, vai dar o meu negócio. Quero deixar um presente aqui pra vocês. Vocês fizeram uma música com o Cristiano Araújo e ele tem uma história muito bacana aqui em Cuiabá. E eu fiz parte dessa história, desde quando ele cantava com o Gabriel, Cristiano e Gabriel. Então eu fiz toda a trajetória dele e agora o cara lançou um livro sobre a história dele e não falou nada de Cuiabá. Esse DVD aqui tem 10 minutos, eu vou dar um pra você e outro pra você. Dá pra assistir quando vocês estiverem um tempinho. Vocês tiveram uma história bacana também com ele, né. Vocês gravaram uma música com ele que foi muito sucesso. A gente era, acima de tudo, a gente era muito amigo, a gente era filhos dos mesmos pais, né, que a gente fala do meio, né. É legal, muito obrigado pelo presente, viu. Eu quero que vocês assistam, tá. Deixa eu mensagem aí pra galera aí de Cuiabá, do Estádio Mato Grosso. Um beijo aí aos cuiabanos, a todo Mato Grosso, nossa terra maravilhosa, a gente ama o Mato Grosso. Pra gente é um sonho estar cantando aqui na exposição. Só quero retribuir aí todo o carinho que o Mato Grosso tem dado pra gente. Muito obrigada. Só mensagem. Meu Mato Grosso, coisa linda, tô muito feliz de estar aqui. A gente não tem nem palavras pra falar pra vocês, esse carinho imenso. Desde a hora que a gente chegou no aeroporto, no hotel, na festa, assim, a gente tá muito feliz, viu. Muito obrigada mesmo. Dia 3 de setembro a gente tá de volta. Gravação do DVD do Zé Neto. Dos nossos irmãos, do Zé Neto e do Cristiano. Vai ser um encontro maravilhoso e vamos, eu quero estar encontrando vocês mais vezes, né. Eu acho que tem Sinop depois, na outra semana. É Mato Grosso também, né, mão pra cima. É isso aí. Eu fiquei muito feliz de entrevistar as duas aqui. Maiara e Maraíza, sucesso de Mato Grosso pro Brasil e pro mundo, pra você. Quase que rolou o sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Ficou pela metade, brigou pra depois do caso. Quase que rolou o sentimento. Joga a mãozinha pra cima. Bote na mão. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Se for a vida, vai. Quase. Foi por pouco, podia ser diferente. Quase que a nossa história teve um fim na vez. Mas não dependia só de mim. Até que a gente mais ou menos se gostava. Quando eu te atacava, você se esquivava. Quando você queria, eu sempre descontava. O que, o que, o que, o que? O que, o que, o que? Naquele dia, quase a gente mais ou menos. Naquele dia, quase a gente mais amou. Quase que isso vira amor. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quase que rolou o sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Ficou pela metade, ficou pra depois. De o que? Quase que rolou o sentimento. Nós ficamos perdidos no tempo. Ficou pela metade, ficou pra depois. Quase nós dois. Ficou pela metade, ficou pra depois.